Fala aí galera, bem-vindo de estar aqui, vindo de mais um vídeo dessa vez galera Mais um vídeo da casa, só lembrando que hoje vamos ser mais três vezes na hora desse E aquele gato da... o que é isso? Eu, ela sumiu Tá louca? Ah, mas a meta de ideia, velho Mano, na chave do caralho A irmã da mãe ainda tá falando que ela tava ali afogada na banheira, né? Mas enfim, eu tô ali com o Mazinho, com a Flávia, com as meninas, com o Léo Só lembrando que o Léo tá gravando também ali outra visão, então corre lá no canal dele Né? Que? Não é chata, meu Se liga, meu Ela sumiu, daí Ah, você tá sumando Ela não tá falando, galera, que a bunda tá aparecendo Meu, você não tá vendo nada, você tá inventando coisa Eu não tô inventando Ah, você só pode tá inventando, pô Tô ficando nervoso com você já Tá inventando A gente não viu até agora, galera, tá louca Mexeu sozinho Como é que foi? A senhora você chutou? É o caramba, pô Ela que puxou aí com o pé Não foi eu Meu, você fez não acreditar em mim Mano, você tá vendo coisa que a gente... A gente não vai acreditar porque a gente sempre viu a Amanda Você tá falando que ela tá ali, mas ela não tá ali Ela tava lá, não tá lá, não tá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, tá bom? Não dá Procura ela aí pra casa, então Chama ela e tenta fazer ela aparecer pra gente Amanda Mano, que estranho, cara Só tá aparecendo pra ela Por quê? Por quê? Pera aí, fica aí um pouquinho Vem que eu tô lá O que é isso? Calma ela, fica aqui Fica aqui, filho Meu, ela tá muito estranha Que isso? Vê, irmã Nossa Que que é isso? Meu, ela tá diferente Como assim diferente? Meu, não abre a porta Alice, Alice, não mexe Eu não seguro ela na sala Por que não abre a porta? Porque ela tá diferente, ela tá muito estranha Como assim diferente? Faz quanto tempo que você não vê ela? Nossa Nossa, tem uns 10 anos Às vezes a forma que ela tava 10 anos atrás Tipo, não é do jeito que a gente vê Tá, mas é igual ela Se ela olhar no espelho Ela vai ver que ela é gêmea igual Então vai tá a mesma cara dela Ela tá muito estranha Nossa Nossa Meu, a gente Ela tá de tudo na porta Mano Quem é? Desgraçada Deixa eu tentar abrir aí Ficou mole? Ficou mole? Porra Deixa eu abrir Tem certeza? Claro que eu tenho Mano Puxa Meu, eu posso ir pra casa? Eu não quero mais ficar aqui Nada Nossa, velho Droga Nada Meu, você tem certeza Você viu a sua irmã Tem Como diferente? Como? Ela tava farda Fava Ela tava Por que o centro tá aberto? Você lembra desse armário? Tem Oito Por que o próximo O Dunga O Dunga É um duende Que ficava aqui Você sabe o que é? A história que eu falei pra vocês Dos ossos Lembra que eu falei Vocês não podiam tocar em ossos humanos Senão o espírito deles grudava em você? Mano, vai grudou no doente O espírito Grudou O espírito de uma pessoa Grudou no doente Grudou Eu não duvido Eu não gostava daquele doente Não gostava dele Quanto é isso Eu não duvido, mano Na moral Aquela merda Deixou sozinho Acho mais estranho A gente destruiu isso O que ela tá falando aí agora Do Dunga Faz sentido Faz sentido total Porque ele sempre percebe a gente Independente de onde a gente ia Aí sim Isso faz sentido A única coisa certa Que você falou até agora Essa cara de doente Eu morria de medo Daquele doente Vamos lá Vamos lá Mas quem ele tava com ele Ela não se era 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 na frente Toma cuidado Não, fica na retaguarda Ele não se era no jardim Qualquer coisa seria Tá bom Tranquilo Sim Puxa Nossa Mano O que foi Fez, ouviram? Sim, mano Minha mãe guardava A sangue Dentro do Dunga Por isso que a gente Não brincava com ele Ela ficava no jardim E colocava Que merda foi Você viu minha mão Tá lá aqui, né Tá, mas não tem nem como Tipo, você ir aqui Fazer barulho lá Vocês me viram? Deu pra gravar? Não, ô Não tem como Só pra gente aqui Meu, nunca agordeu Você ir embora Masinho aí, Léo Mano Fica olhando ali Afinal de contas Pra que você veio, meu? Masinho, vai ali Léo Olha ali fora E olha aqui no pós-dorso A gente tá choro aqui, Léo A gente tá choro Só Mano Tá começando a chover muito forte Tá Galera Sim, isso, mano Isso aqui veio muito forte E A gente tem que Tentar saindo mais rápido Que possível daqui Porque aqui é a laga também Então Não sei se tem noção Se ela agou Nossa Léo, foi Se ela agou aqui, já era, mano Não, não, não Não, não, não Não, não Não, nada Não, nada Não, nada Foi Ela trevendo Falou Deixa eu ir agora Vamos cá aqui Não, pô Acompanha ela, mano Não, ela tá trevendo Calma, né Para de iluminar Talvez ela apareça Para de iluminar Vira pra cá a câmera um pouco Abaixa a câmera Abaixa a câmera um pouco Todo mundo Com flecha Tenta Fazinho, masinho Pega ela, pega ela Pega ela Que merda foi essa? Não, não tô entendendo nada Galera, ela desmaiou, velho Tá vendo? Galera, mano, vambora Vambora, vambora Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Mano Eu espero que vocês gostaram Calma aí, calma aí, masinho Aonde a gente vai? Bom, vamos levar pro médico? Eu acho melhor, cara Mas ela tá tremendo Ela tá acordada Ela tá acordada Ela tá acordada Acordou, acordou Calma, calma Calma, desce Cuidado A cabeça, a cabeça Calma Ela apareceu de novo Tudo bem? Ei Vamos levar ela pro médico Vamos levar ela pro médico Galera, vamos terminar esse vídeo por aqui Vamos pro médico Vamos pro médico Ela tá zoada Ela tá tremendo Ela tá tremendo Eu vou embora Masinho, ela tá tremendo Vamos levar ela pro médico Mano, vambora Vambora daqui Galera, a gente vai levar ela pro médico Qualquer coisa a gente volta Se a gente for filmar mais aqui Médico é um auspício, irmão Ela tá tremendo muito, velho Vamos lá, eu tô preocupado Ela desmaiou, velho Vamos lá Galera, basicamente é isso Espero contar com o apoio de vocês Like no meu canal No canal do Léo O canal de todo mundo tá na descrição Caraca Ela Ela tá sentindo mal, mano Vambora Basicamente é isso Um abraço aí Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.